Muito bem, vamos continuar a nossa dinâmica da massa pontual, lembrando que em muitos problemas não importa o tamanho do corpo, é como se toda ação mecânica agisse sobre o centro de massa. Tá bom? Então é como se fosse um ponto. E agora eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre as forças mais comuns que aparecem nos problemas para que a gente possa elaborar um elenco de exemplos um pouco melhorado. Muito bem, nós temos então várias forças agindo sobre os objetos. Nós temos primeiro a força da gravidade, essa está sempre presente, a menos que você esteja num espaço longe de qualquer massa grande, então aí não tem a força da gravidade. Esse aqui sempre é a massa vezes aceleração da gravidade na direção da aceleração da gravidade. Então a força da gravidade vai estar muito presente nos nossos exemplos, nos nossos problemas. Nós já havíamos inclusive utilizado. A outra é a chamada força de mola. Mola é um objeto deformável, tá certo? A mola é um objeto que se deforma e que, obviamente, eu não estou muito interessado sobre a força sobre a mola, mas toda vez que eu faço uma força sobre a mola, ela faz sobre quem fez sobre a mola. Então, se você pendurar um objeto numa mola, põe uma massa sobre a mola, em geral a força que aparece é menos Kx, onde x é o deslocamento da mola, tá bom? x aqui é o deslocamento do equilíbrio. Se eu tenho uma mola, ela está paradinha, quando eu distender de x, aparece uma força. Então esse é o deslocamento e o K aqui é chamado módulo elástico da mola. Então, apresentando, aparecendo mola no nosso problema, o quanto eu distender a mola ou comprimir é a força que vai ter. Então, se eu tiver aqui uma mola, normalmente a gente representa assim, e eu venho aqui, eu posso fazer duas coisas, eu posso botar uma massinha aqui, pra ficar bonitinho, e eu posso ou comprimir a mola, significa trazer pra cá, nesse caso x é negativo. Portanto, no caso de compressão, vai aparecer uma força tentando levar a massa contrário a esse movimento. A força, esse menos aqui, significa que a força da mola sempre é contrário ao deslocamento. Agora, eu posso tentar distender, então isso aqui, quando eu fizer compressão da mola. Mas eu posso fazer uma distensão da mola, nesse caso a força vai ser o contrário. Então aqui, quando eu distender a mola, tá certo? Então, dependendo se a mola está comprimida ou distendida, eu tenho uma força de direção contrária, e eu devo levar isso em conta. Outra força que é importante pra gente, são as forças. Quando eu tenho cordas e roldanas. Quando eu tenho cordas no problema, desde que elas tenham massas é cordas ou fios. Quando elas existem, cordinhas e fiozinhos, ela transmite totalmente a força. Então as cordas, nos problemas que nós vamos resolver, são importantes porque transmitem totalmente a força. Se eu pegar uma corda, amarrar num corpo e puxar por uma força, ela pega a força que eu estou fazendo e leva lá pro corpo. Totalmente a força. Ou o esforço. Então, vai aparecer muitas cordinhas no nosso problema. Elas, se elas não têm massa, elas transmitem integralmente a força que é feita sobre os seus extremos. Feita uma força no extremo, ela leva aquela força pro extremo. Obviamente, sempre levando em conta que ela tem uma tensão, que é pelo mecanismo pelo qual ela é capaz de levar. Outra coisa que nós temos, são roldanas. Roldanas. Elas, simplesmente, não tendo massa, elas simplesmente servem para mudança da direção da força. Quando aparecer roldana no problema, elas simplesmente servem para mudar a direção da força. Então, se eu tiver uma cordinha aqui, por exemplo, vou dar dois exemplos aqui. Se eu tiver um corpo que pendura uma cordinha no teto, o peso está em equilíbrio, portanto, aqui a cordinha tem que fazer uma força sobre o corpo que é igual ao seu peso, e essa força é transmitida lá em cima. Se o ponto de apoio sustenta essa força ou não, vai determinar se o equilíbrio existe. Quando eu tenho uma roldana, móvel, né, e eu ponho uma força aqui, ela vem para cá, ela simplesmente está transmitindo a direção da força. Se eu puxar aqui com uma força, F, ela vai puxá-la do outro lado com a mesma força F. Ela transmite integralmente a força, mudando a sua direção. Por isso que a roldana, ela roda e você dá o ângulo que você quiser. Esses são, na verdade, um conjunto de forças que a gente usa muito nos nossos exemplos. Além desses, tem uma outra que eu não posso deixar de falar para vocês, que é a força de contato. Forças mais comuns, agora, da força de atrito, eu tenho que falar em especial. Porque a força de atrito, ela existe devido à imperfeição da superfície. Na verdade, se você olhasse a nível microscópico, se você tiver dois corpos em contato, eles são meio irregulares, né? Portanto, deslizar um corpo sobre o outro não é tão trivial. Eles se encaixam. Essas deformações todas, essas irregularidades, elas se encaixam. Quando você bota um lubrificante, você é como alisar tudo isso. Ele preenche isso. Quando você põe água, quando você põe óleo. Mas quando você não põe, e eu estou tentando deslocar aqui, estou fazendo uma força para deslocar um corpo em relação ao outro, o que se observa é uma situação muito interessante nessa força de atrito. Tá certo? A gente observa aqui, se eu verificar o quanto, eu faço uma força sobre o objeto. tá certo? Eu faço uma força sobre o objeto, e aqui existe uma força que nós chamamos de força de atrito, segurando o objeto. Então, a gente nota o seguinte, quando eu vario a minha força aplicada, e vejo qual é a força de atrito, existe um período, que é o chamado período de não movimento, que é o período de V igual a zero, que é o período estático, no qual a força de atrito iguala-se exatamente à força que eu fiz. Então, aqui tem uma inclinação de 45 graus, onde a força que eu estou fazendo compensa a força de atrito. Mas como você pode colocar na sua imaginação, chega um momento que a força vence, eu venço esses obstáculos, aí, dali pra lá, tudo é alegria. Há uma queda, e na verdade, a força de atrito permanece constante. Então, ó, quando não há movimento, é porque eu fiz um esforço, a força de atrito compensa totalmente a força externa. Nesse momento, a força de atrito está variando. Até chegar num ponto onde eu venço tudo isso, e aí, a força de atrito, nesse ponto que eu venci, nós podemos escrever a força de atrito como, obviamente, aqui existe uma força de contato. O corpo de cima está fazendo uma força do de baixo, o de baixo está fazendo uma força do de cima. A gente pode determinar que a força de atrito, nesse momento, ela passa a ter um valor que depende do contato. Se perder o contato, anula a força de atrito. Existindo contato, a força de atrito é a força de contato, que normalmente chamamos de normal, vezes um coeficiente de atrito, que chamamos de mi. Essa é a forma e é uma força importante existente nos problemas de mecânica, principalmente na mecânica da massa pontual. Tá bom? Muito bem. Com isso, eu resumi mais ou menos as forças que nós vamos utilizar. E agora, nós sabemos todas as forças que vão aparecer, como lidar com elas. Vamos fazer mais exemplos. Então, eu vou, agora, vou pegar mais um exemplo. E o exemplo que eu vou pegar aqui é um exemplo interessante, que é um exemplo de equilíbrio. Eu vou, simplesmente, pegar aqui para vocês uma situação, duas situações. Eu vou fazer um exemplo de corpos suspensos. Tá certo? Então, corpos suspensos. O primeiro corpo suspenso é trivial, né? Eu tenho aqui uma parede, ponho um fiozinho e penduro um corpo. Essa situação aqui, onde eu tenho uma massa pendurada por um fiozinho, todo mundo sabe resolver, né? Mas, o fiozinho faz uma força sobre o corpo, que normalmente chamamos de tensão. E o fio faz uma força na parede, que é a mesma tensão. Lembre-se, o fio transmite integralmente o esforço. E no corpinho aqui, se eu isolar, eu tenho exatamente, se eu isolasse esse corpinho, eu tenho uma tensão para cima e uma força para baixo, que é o seu peso. E, obviamente, T igual a MG nessa situação, porque não há movimento na situação de equilíbrio. se o, por acaso, o fiozinho, o barbante ou a cordinha não resiste a esse tipo de tensão, ela rompe. Então, você tenta pendurar, pum, o corpo cai. Obviamente. Porque, nessa situação, isso é igual. Mas o problema, esse é o trivial, problema trivial. Agora, eu queria melhorar, pegar um corpo suspenso de outra maneira. Eu vou pegar uma situação que eu tenho assim, ó. Eu tenho aqui uma parede horizontal e uma parede vertical. Daqui vai sair um fiozinho que vai pegar num ponto, vai levar outro fiozinho e um outro fiozinho segura um peso. Segura uma massa. M. Esse ângulo aqui é um ângulo de 50 graus. Tá certo? E esse ângulo é um ângulo de 90 graus. A pergunta que nós fazemos é, quais são as tensões nos fios? Quem tem a maior tensão? Aqui eu tenho um, dois, três fios. Eles são elementos do meu problema. Eu tenho que levar eles em conta. Tá certo? Se eu olhar nesse ponto aqui, Isso aqui é uma situação de equilíbrio, eu garanti pra vocês. Tem equilíbrio. Então, eu tenho que chegar aqui e falar, olha, nesse ponto aqui, esse, eu vou reproduzir esse ponto aqui. Tá bom? Eu tenho uma tensão aqui feita nesse fio que por acaso vai ser transmitida tudo pra lá, mas não importa, que é chamada T1. Então, eu tenho aqui um T1. Aí, eu tenho uma outra, porque esse aqui tá distendido, então, aqui existe uma outra tensão aqui, que eu vou chamar de T2, portanto, na horizontal aqui, tem uma força, tensão no fio T2. E, obviamente, existe pra baixo, né, aqui, uma terceira tensão, T3, pra baixo, que eu chamei de T3. Esse ângulo aqui, ele é igual ao ângulo de lá, porque, essas duas são paralelas, portanto, esse ângulo aqui também é o meu 50 graus que foi dado no problema. Muito bem, com tudo isso em mãos, né, eu tenho agora o corpo, eu tenho que olhar o corpinho, esse aqui é o ponto de encontro dos, dos, é, dos fiozinhos, mas eu tenho também aqui o corpinho, se eu isolar esse corpo, vou colocar ele do ladinho aqui, ele tem T3, pra cima, que o barbante aqui que liga ele ao ponto, transmite integralmente, então tem que ser o mesmo, e tenho pra baixo o seu próprio peso, o mg. O corpo está se movimentando? Não, portanto a aceleração é zero, portanto a lei de Newton diz que a soma das forças tem que ser zero. Daqui eu já tiro claramente que T3 tem que ser igual a mg, né, rigorosamente eu deveria dizer T3 menos mg igual a zero e que leva a isso. Então eu já sei quem é T3, T3 é igual a mg. Muito bem, agora eu venho nesse ponto, esse ponto está se movimentando? Também não está. Ah, mas ele não tem massa, mas não tem problema, ele está ligado a uma massa. Se esse ponto está em equilíbrio, é porque a soma dessas forças também dá zero, caso contrário, esse ponto iria se movimentar, o objeto teria que se movimentar. E eu tenho aqui uma situação estática. então eu tenho que agora olhar. Normalmente o que a gente faz nessa situação é olhar os eixos, né, criar um sistema de eixos ortogonais. Aqui nós vamos chamar de eixo x e aqui nós vamos chamar de eixo y. É a forma simples de fazer isso. E aí eu tenho que promover o equilíbrio. Muito bem, na vertical eu tenho, então olhando na direção y eu tenho t1 seno de t1 vezes o seno de 50 graus é igual a t3. Porque eu estou olhando todas as forças para cima e toda para baixo. A soma tem que dar zero, a soma, então agora eu trabalho nas componentes, como vocês sabem, não é? Como o professor ensinou em classe. E eu então trabalho nas componentes e aqui precisa saber trigonometria, não é verdade? Muito bem, e essa componente da força eu olho como se fosse um triângulozinho, portanto isso aqui é hipotenusa, ela vezes o seno dá o cateto oposto que é a componente da força. A gente quando trabalha com força sempre tem que imaginar triângulos em todo lugar. É assim que a gente faz, sempre imagina triângulos. Portanto as relações mais importantes são aquelas trigonométricas do triângulo. Muito bem, na horizontal eu tenho que T2 tem que ser igual a essa componente que por acaso é T1 vezes o cosseno de 50 graus. Eu já sei quem é T3, portanto eu determino o T1. Então dessa relação eu determino o T1. Só para vocês não ficarem perdidos o seno de 50 graus é igual a 0,77 praticamente e o cosseno de 50 graus é 0,64. Só para a gente poder utilizar. Então dessa primeira relação eu posso tirar já quem é T1. Basta dividir T3 que é MG por seno que é 0,77 e daqui eu tiro que T1 é igual a 1 dividido pelo seno que é 0,77 portanto dá 1,29 MG. Esse é T1. Dessa relação de baixo sabendo T1 eu determino T2. Então eu ponho aqui 1,29 MG vezes cosseno. O cosseno está aqui portanto eu determino que T2 é igual a exatamente 0,83 MG qualquer que seja o peso que você pendurou. E o T3 eu já havia determinado que era MG. Portanto nessa situação de equilíbrio nós temos todas as tensões. Eu poderia perguntar assim para você agora suponha que o barbante vai quebrar. É o mesmo barbante mesmo tipo de barbante. Qual é a cordinha que primeiro rompe? Seria a cordinha 1 que está sujeita a T1 seria a cordinha 2 sujeita a T2 ou seria a cordinha 3 sujeita a T3. Se você olhar aqui a maior tensão está em T1 essa corda é que está sempre sujeita a maior tensão que é 1,29 do peso que eu pendurei. Portanto se ela romper em algum momento que sempre nós estamos preocupados em rupturas a engenharia está sempre preocupada com isso e a física também. Quem seria a primeira cordinha a romper? A cordinha 1 é a primeira a ser sacrificada caso esse peso comece a aumentar. Se essa situação fosse uma situação onde alguém estiver puxando aqui e eu fizer a pergunta que corda primeiro rompe? é o mesmo procedimento para você determinar as tensões para você poder ver qual é o nível de tensão distribuído e qual é a primeira a romper. Muito bem na próxima aula continuamos com mais exemplos sobre a dinâmica da massa pontual. Até lá! Tchau!